A Zoom é plural, a Zoom é digital. A Zoom é plural, a Zoom é digital. Eleições 2024. Mais de um milhão de eleitores vão votar em um endereço diferente do que estão acostumados nesse pleito, nessa eleição do dia 6 de outubro. E aqui no nosso Zoom Notícias você vai poder ficar por dentro se o seu local de votação mudou ou não. Então, vamos falar do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro que prorrogou o prazo para a reforma administrativa e o concurso da Câmara de Nova Friburgo. Olha aí, importante rua é interditada para o tráfego de veículos. Aqui na nossa Nova Friburgo a gente vai trazer os detalhes para você não entrar em rota errada. E a gente, claro, preparou uma matéria super especial também sobre Silvio Santos, que infelizmente nos deixou no último sábado, dia 17 de agosto, que já ficou marcada em uma das datas mais tristes do Brasil. Mas tem uma reportagem muito especial aí da Natália Amorim, que são friburguenses, moradores da cidade, que homenageiam esse que, inclusive eu participo da reportagem e falo, o maior ídolo da história do Brasil, com muita distância para os demais. É tudo isso e muito mais a partir de agora, na edição dessa segunda-feira, 19, 19 do mês de agosto de 2024. E, ó, o Zoom Notícias. Tá no ar. Então, boa noite para todo mundo que nos acompanha. E aí pelos próximos 30 minutinhos, muita informação sobre Nova Friburgo e hoje ainda a reportagem super especial que foi produzida por nós aqui da Zoom, pela Natália Amorim, pelo Noé Tardim, sobre a partida do Silvio Santos. Daqui a pouquinho a gente vai exibir essa reportagem, mas a gente começa com notícia quente relacionada a tráfico de drogas, para variar, a nossa poliçada trabalha, mas que trabalha exaustivamente para tentar literalmente enxugar esse gelo, que é o tráfico de drogas, mas o papel da polícia está sendo sempre feito. É uma apreensão que foi feita aí dos nossos incansáveis policiais do 11º Batalhão de Polícia Militar, que apreenderam drogas e objetos em Conselheiro Paulino nesse último sábado. Através das redes sociais, o informe diz o seguinte, que os agentes prenderam três homens suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas no distrito de Conselheiro Paulino. Na ocasião, gente, eles foram apreendidos com 221 pinos de cocaína, dinheiro em espécies celulares. Mas, está vendo nas imagens aí, ocorrência essa que foi registrada devidamente na delegacia de Nova Friburgo. E a gente agradece mais uma vez aí o trabalho dos nossos homens da Polícia Militar, o pessoal da Polícia Civil também sempre parcializando, o pessoal da população sempre também está chegando junto com informações privilegiadas para o setor de inteligência da Polícia Militar poder trabalhar em parceria com a Polícia Civil. Então, vamos embora para cima, continuar nessa operação profilaxia, literalmente, para cima do tráfico de drogas, esperando que em algum momento a gente consiga vencer essa guerra que os nossos heróis aí se dispõem diariamente, diariamente, a lutar, a batalhar por nós aqui em Nova Friburgo. É isso aí. Chega, né? Vamos ver se a gente consegue dar um chega, um basta na questão das drogas aqui na nossa Nova Friburgo. Agora, vamos falar sobre o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, que prorrogou a gente na semana passada o prazo para a reforma administrativa e para o concurso da Câmara de Vereadores aqui de Nova Friburgo. Um momento especial até porque a gente está em período de eleições, então, provavelmente, deve ter alguma associação com essa questão, né? Você está sabendo já dessa história? Se você não está sabendo, bota na tela aí que a gente vai ver. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, MPRJ, e a Câmara Municipal de Nova Friburgo formalizaram, na última quinta-feira, 15, um termo aditivo ao Termo de Ajustamento de Conduta, o TAC, firmado em 2019. Durante a reunião, a promotora de justiça, Cláudia Kondak, responsável pela promotoria, destacou que o MPRJ tem acompanhado os esforços da Câmara para cumprir o TAC, cujas exigências surgiram de uma auditoria governamental realizada pelo Tribunal de Contas do Estado. A auditoria revelou irregularidades, especialmente no número de assessores por gabinetes e outras inconformidades. O novo acordo estabelece um prazo até 31 de dezembro de 2025 para a conclusão da reforma administrativa da Câmara, anteriormente definido para 31 de dezembro de 2019. E até 31 de dezembro de 2026 para homologação do concurso público, prazo inicial de 31 de dezembro de 2020, seguindo pela convocação dos aprovados. A promotora observou que, embora a Câmara tenha mostrado empenho em atender as obrigações do TAC, alguns contratempos, como a pandemia de covid-19, levaram à necessidade de uma reformulação dos prazos. Ela também lembrou o desequilíbrio entre efetivos e comissionados, ressaltando a importância de buscar maior igualdade para atender as exigências do TSE e adequar à Câmara as normas de serviço público. Enfatizou também a necessidade de ampliar o número de servidores efetivos para evitar novos problemas com o Tribunal e reafirmou a importância de concluir a reforma administrativa e realizar o concurso para preencher as novas vagas criadas pela nova estrutura da Câmara. A promotora considerou os prazos propostos no aditivo, um ano para a reforma e um ano para a realização dos concursos, como razoáveis, desde que eventuais prorrogações sejam justificadas. O presidente da Câmara Municipal, vereador Max Bill, confirmou a necessidade do concurso para atender tanto ao TAC quanto às carências administrativas existentes. O procurador da Câmara Municipal, Yuri Bezerra, apoiou as observações da promotora e expressou sua gratidão pela compreensão do MPRJ, destacando a relação colaborativa e as dificuldades enfrentadas. Ele ainda reafirmou a necessidade do concurso devido à falta de servidores em setores como controle interno e procuradoria e informou que a minuta do projeto de reforma administrativa já foi aprovada e assinada, visando aprimorar a qualificação dos cargos de acordo com a estrutura parlamentar. Isso aí, gente. Vamos embora para o próximo bloco? A situação é a seguinte, hein? Mais de um milhão de eleitores vão votar em destinos diferentes, em locais diferentes nessas próximas eleições. No próximo bloco você vai ficar sabendo se o seu local de votação mudou ou não. Fica com a gente, a gente volta já já. Realize seu projeto de vida no Residencial Gardênia, pertinho das mais variadas opções de comércio, serviços e entretenimento, oferecendo muito mais praticidade para o seu dia a dia. Apartamentos de dois ou três quartos com excelente acabamento, prédio com elevador, garagem coberta e salão de festas, tudo planejado para proporcionar a qualidade de vida que sua família merece. Venha descobrir todas as vantagens de morar no Vila das Flores. Ligue 2522 1329 e agende sua visita. Construção e Venda Gêmini Engenharia. As pessoas acham que são quatro anos se preparando, mas na verdade é uma vida inteira. Não só a nossa, mas a de todo mundo que acredita, que vibra, que investe, que abre mão de tanta coisa para que a gente siga o nosso caminho. Quero agradecer todo mundo pela torcida. E quando o momento chega, ele pode mudar a nossa história. E quem sabe a do nosso país também. Timistas, para nós, vocês são mais que ouro. São diamantes. Maricá está de braços abertos e sorriso estampado no rosto esperando você. Vem curtir a vida. Vem para Maricá. Vem! Todos os dias a vida nos apresenta novos desafios. Eles podem ser previsíveis ou inesperados. Mas muitas vezes são sonhados e aguardados por nós mesmos. E quando o novo capítulo da nossa vida bate à porta, nada melhor do que contar com quem adora te ver sorrir ao dar um novo passo. Stan tem mais de cinco décadas de história no mundo das fechaduras, cadeados e outras soluções para portas, portões e móveis. Mas entregamos mais do que tecnologia e versatilidade. Existimos para dar a você segurança e liberdade, para traçar novos caminhos sem amarras. Porque para nós, nada é mais importante do que trabalhar a cada dia para que você viva a vida do seu jeito, como ela tem que ser. Stan. Gire a próxima chave. De volta com o segundo tempo do nosso Zoom Notícias para falar sobre mudança em uma rua importante, para você não perder o seu caminho. Se liga na gente aqui. No último domingo, um novo trecho da rua José Ernesto Quinus, localizada no Distrito de Conselheiro Paulino, foi interditado para a passagem de veículos e estacionamento também. A interdição se encontra em uma área entre o número 75 e a esquina com a rua Adriano Afonso Neto. A interdição é essencial para a continuidade dos serviços de pavimentação asfáltica que está sendo realizada pela Secretaria de Obras, que você está vendo aí nas imagens. A via vai ficar totalmente sinalizada para poder orientar os motoristas e a SMOMO, Secretaria de Mobilidade e Ordem Urbana, recomenda o uso da Avenida Governador Roberto Silveira como uma rota alternativa. Após a conclusão das obras nessa sessão, a pavimentação será estendida para outros trechos da via, com novos avisos sendo divulgados conforme o necessário. Em nota, a Prefeitura de Novo de Burgo informou que o trecho permanecerá interditado até a conclusão do asfaltamento. E aí, após a finalização das obras, nessa área, a pavimentação vai seguir os segmentos da via, em outros segmentos da via, com os novos comunicados sendo emitidos sempre conforme o necessário. Beleza? Então, não perca as informações aí para você não ficar agarrado no trânsito e já se preparar, se você, de repente, vai pegar um trânsitozinho para chegar no seu trabalho, no seu destino, já se adianta aí. Mas, realmente, o trabalho está ficando bem bacana, asfaltas são sempre bons. Agora, vamos mudar de assunto, porque tem a eleição chegando aí, hein? Praticamente, daqui a pouquinho acaba esse mês de agosto, a gente vence setembro e dia 6 de outubro ela vai chegar. Só que aquele negócio, tem muita gente que vota há muitos anos no mesmo lugar. E aí, agora, nessa eleição de 6 de outubro, mais um milhão de moradores do estado do Rio de Janeiro vão ter os seus locais de prova alterados. Locais de prova, aí, estou parecendo que eu estou no Enem, Rafael. Os locais de votação alterados. E aí, aqui nessa reportagem que você vai ver agora, você vai ficar por dentro se o seu ou não, seu local ou não foi alterado. Vamos ver. Cerca de um milhão de eleitores no estado do Rio de Janeiro deverão votar em novos endereços nas eleições municipais com o primeiro turno no dia 6 de outubro. As alterações das localidades atingem aproximadamente 8% do total do eleitorado fluminense. O Tribunal Eleitoral do Rio de Janeiro, o TRE, orienta que todos os eleitores consultem antecipadamente seu local de votação, seja pelo site do tribunal ou pelo aplicativo e-título, para evitar transtornos no dia da eleição. No site, a consulta pode ser feita preenchendo o nome, número do título eleitoral ou CPF. Também é necessário informar a data de nascimento e o nome da mãe. Já na consulta pelo e-título, a ferramenta identifica automaticamente a localidade, bastando clicar em onde votar. Em todo o estado, são cerca de 450 localidades que sofreram alguma mudança em relação ao pleito de 2022. Esse quantitativo corresponde a 9% do total de 5 mil locais de votação distribuídos entre os 92 municípios fluminenses. Nova Friburgo possui duas zonas eleitorais, a 26ª zona e a 20ª, 22ª zona eleitoral. Ambas divididas em inúmeras sessões. Segundo dados recentes do TRE, a cidade conta com 156.323 do eleitorado apto a votar. Desses, 100.863 eleitores cadastraram a biometria na cidade. Nova Friburgo tem atualmente cerca de 190 mil habitantes, segundo o último censo do IBGE, e não terá segundo turno, já que para ter, a cidade deve contar com mais de 200 mil eleitores. Isso aí, gente, se informa direitinho para na hora da votação, imagina, chegar lá, na hora da votação, e aí é, pegadinha no malandro, você vai ver que você está no lugar errado, então já se informa direitinho, se liga sempre aqui no nosso notícias, no nosso portal tvzum.com.br também, para você poder ficar por dentro do seu local de prova, se você esquecer até o dia 6 de outubro, beleza? Vamos embora para o próximo bloco, gente, fala de homenagem para Silvio Santos, esse cara que foi o grande gênio da TV brasileira, inclusive reconhecido, homenageado por muitas pessoas fora do país, o Carlos Villagran, que era o Kiko do Chaves, Rulli Gletias, enfim, muita gente da gringa, literalmente, mandando um abraço, um carinho para Silvio Santos e para a família dele nessa partida, e é claro que em Nova Friburgo não foi diferente, muita gente que teve contato com ele, se inspirou nele, passou aqui pelo nosso Zoom Notícias para gravar uma entrevista também, homenagear o Silvio. A gente volta já já. Todos os dias a vida nos apresenta novos desafios. Eles podem ser previsíveis ou inesperados, mas muitas vezes são sonhados e aguardados por nós mesmos. E quando o novo capítulo da nossa vida bate à porta, nada melhor do que contar com quem adora te ver sorrir ao dar um novo passo. Stan tem mais de cinco décadas de história no mundo das fechaduras, cadeados e outras soluções para portas, portões e móveis. Mas entregamos mais do que tecnologia e versatilidade. Existimos para dar a você segurança e liberdade, para traçar novos caminhos sem amarras. Porque para nós, nada é mais importante do que trabalhar a cada dia para que você viva a vida do seu jeito, como ela tem que ser. Você que é MEI, microempreendedor individual, já deu o primeiro passo para a sua independência. Agora, a Cianf quer te ajudar a crescer. Aqui você tem o nosso apoio desde a abertura e em todas as etapas. São muitos serviços disponíveis para você. Emissão de boleto DAS, emissão de nota fiscal, desconto em plano de saúde, consultoria jurídica e contábil e muitos outros. Procure a Cianf e saiba mais. A Cianf, a casa do MEI. As pessoas acham que são quatro anos se preparando. Mas, na verdade, é uma vida inteira. Não só a nossa, mas a de todo mundo que acredita, que vibra, que investe. Que abre mão de tanta coisa para que a gente siga o nosso caminho. Quero agradecer a todo mundo pela torcida. E quando o momento chega, ele pode mudar a nossa história. E quem sabe a do nosso país também. Timistas, para nós vocês são mais que ouro. São diamantes. Estamos de volta, gente, com esse último tempo do nosso Zoom Notícias. E agora é tempo de homenagem. Vamos homenagear o cara que, sem sombras dúvidas, foi o maior comunicador desse país. Grande empresário, grande homem. Silvio Santos, que nos deixou no último sábado. E aí vocês veem como é que é uma ironia do destino, né, Rafael? E amigos do nosso Zoom Notícias. O cara se despede da gente no fim de semana. E o que mais se falou ao longo do final de semana, nas despedidas, é como que ele eternizou os domingos, como que ele perpetuou e fidelizou a questão do contato das famílias nos fins de semana, especialmente no domingo. E óbvio que o domingo foi dia de muitas homenagens para ele também. O nosso Zoom Notícias, através da Natália Amorindo, né, Tardim, produziu uma reportagem muito bacana, onde algumas pessoas que moram em Nova Friburgo, que são friburguenses, algumas até que tiveram contato com o Silvio Santos, tiveram a oportunidade de fazer essa homenagem justíssima a esse grande comunicador. Vamos ver. Muito bem, vamos rodando e girando em ritmo de festa, pois é, alegria. Silvio Santos é alegria. Silvio Santos é coisa nossa. Na TV Zoom é coisa nossa, né, Nath? Que coisa boa, que coisa maravilhosa. E Silvio Santos partiu, se despediu da gente, mas essa alegria, essa irreverência permanece nos corações de todos os brasileiros, eu tenho certeza, em especial de quem é fã do Silvio Santos. Quem não sabe, acredito que muita gente ainda não sabe, né, Barney, que o nosso colega jornalista, Barney Campos, começou na televisão, começou nesse meio de comunicação, através do Silvio, não é isso? É verdade, tudo começou fazendo imitações de Silvio Santos, né, e no rádio. Primeiro, eu fui convidado por um amigo, né, que apresentava o programa de rádio na Rádio Caledônia FM, lá por volta de 2007, 2008. Ele, pô, você faz imitações, ele já me conhecia, vamos participar. Ele tinha um programa de humor na época, né, vamos participar, né, desse programa comigo, você faz suas imitações lá. Eu fui despretensiosamente só como um convidado, só que aí no primeiro dia, eu já me tornei parte do quadro do programa, porque foi uma reprodução tão legal, as pessoas ligando, participando ao vivo. Aí a coisa foi ganhando corpo, começou no rádio, aí eu comecei a utilizar essa situação, né, de imitação do Silvio Santos, eu vou trabalhar com isso. Eu trabalhava em comércio na época, né, eu era vendedor, em lojas de eletrodomésticos, eu vou começar a utilizar esse dom pra exercer outros atributos. Aí eu comecei a fazer propaganda na porta da loja, imitando o Silvio Santos. Na verdade, essa coisa de imitação já começou lá de criancinha. As pessoas, meus colegas, sempre, sempre, em primeiro lugar, sempre assistia a Porta da Esperança. Vamos abrir as portas da esperança. Eu acredito, assim, que a maioria das pessoas, né, a maioria dos brasileiros, tem esse carinho e essa memória afetiva, né, que vai acabar ficando aí por muito tempo, acredito. Não, o Silvio Santos, com certeza, é eterno, né, ele é imortal. Eu até parafraseei, fiz uma postagem no Instagram, parafraseei, parafraseei, atenção, parafraseei. A minha colega, né, Bete Luquezzi, lá da Globo, ela fez uma postagem falando, eu pensei que ele era um Highlander, ou seja, que ele nunca ia morrer. Só que esse momento chegou, né, mas ele vai ficar vivo, sim, na nossa memória, pra sempre. E quem viveu de perto essa experiência garante que, de fato, é pra sempre. Como é o caso do Gustavo Vierini, artista friburguense que participou do programa Silvio Santos pela primeira vez através de um concurso de mágica. E depois, perdeu as contas de quantas vezes dividiu o palco com o grande comunicador. Tudo misturado, assinado, e é só colocar ele lentinho, assim, ó, aqui dentro. E dos estúdios de Ayanguera, em São Paulo, diretamente para os estúdios da TV Zoom, a gente conversa com o mágico Gustavo Vierini, que por diversas vezes dividiu o palco. Teve a honra, né, Gustavo? Sim, uma honra. De dividir o palco com nada mais, nada menos do que Silvio Santos, né? Exatamente, exatamente. Como que foi isso pra você, Gustavo? Ó, eu me lembro como se fosse agora, não hoje, mas foi a primeira participação minha em 2009, né? Teve um campeonato de mágicos, né? Um concurso de mágicos no programa Silvio Santos. E aí eu fui chamado pra representar lá e participar da competição. E, assim, eu nunca, não me lembro de ficar nervoso antes de entrar em cena, né? Dá aquela, nem aquele frio na barriga, vamos dizer, mas dá aquela sensação de, ah, né, será que vai dar certo? Não vai dar? Igual muitos artistas falam dessa questão de antes de entrar no palco, né? Eu não me lembro de sentir uma coisa, assim, nunca, assim, intensa, né? E lá eu senti isso pela primeira vez, assim, essa sensação de, caraca, Silvio Santos, né? Mas o mais interessante é que não é um cubo qualquer. Como eu falei, era um presente pra mim. Que é justamente o cubo que você assinou. Claro, uma coisa que ficou muito marcada pra mim, eu tenho esse vídeo, assim, com muito carinho, foi ele ter comparado o meu trabalho com o trabalho de mágicos, por exemplo, como o David Copperfield, né? E falando que de todos os mágicos que se apresentaram no programa dele nesses mais de 50 anos que ele tava no ar, incluindo o Copperfield que ele havia visto ao vivo, o meu trabalho era o melhor de todos. Então, assim, isso foi realmente, acho que a melhor coisa que eu ouvi, assim, que não tem nem preço isso. Com certeza. Agora, Gustavo, pra quem estiver assistindo a gente, né, mata aquela curiosidade, né? Qual era a mágica que o Silvio mais gostava de ver você apresentar? Então, uma das coisas que ele mais gostou, assim, que na verdade foi a coisa que ele me chamou no teletom pra demonstrar aquilo, né? Que foi aquela mágica que eu entorto colheres, garfos, né? Especificamente. Eu tenho uma foto aqui, essa foi a primeira vez que eu apresentei. Ah, que legal, vamos mostrar, olha só. Essa foi a primeira vez que eu apresentei isso no programa dele. Essa seria esse talher aqui, né? Esse talher aqui. Essa mágica consistia, eu tinha essa foto e a foto antes desse momento, eu tava segurando um garfo reto. Aham. Coloquei, pedi pro Silvio assinar, tem a assinatura dele aqui, ó. Assinatura, olha. E ele colocou dentro do envelope essa foto e ficou segurando. E eu entortei o garfo, um garfo real, um garfo de metal. E quando ele tira a foto de dentro do envelope, o garfo da foto também tava nas mesmas condições, né? Torto, assim. Nossa, que bacana. E aqui a gente tá vendo também, Gustavo, que você tem mais uma outra relíquia. É, isso aqui é uma outra relíquia que foi uma outra, foi antes dessa, né? Na verdade, essa daqui foi a mágica que eu criei e me inspirou a fazer essa outra. Que também tinha a ver com fotografia, que era uma outra mágica, que isso foi no quadro Vale Tudo do programa dele que eu participei. Onde eu peguei um parafuso e eu pedi pra ele rosquear o parafuso, a porta no parafuso. E ele segurando o parafuso, eu fui desrosqueando ela sem encostar no parafuso. E tinha também uma foto que ele também assinou atrás, né? E aí no final a foto aparece igualzinha, né? Ou seja, sem o parafuso, sem a porca no parafuso, né? Um outro friburguense que também conviveu com Silvio Santos na década de 80 é o radialista Marcelo Merece, que não esconde a alegria e a satisfação de ter trabalhado na emissora e também de ter participado do programa Cidade Contra Cidade. Passada do estado do Rio de Janeiro, Nova Friburgo! Aqui representada pelo Marcelo Moretti, da Rádio Sucesso FM. Marcelo, agora voltando um pouquinho, né? Falando sobre Cidade Contra Cidade. Sim. Como que foi participar? Como é que foi pra você participar desse programa? E quando você para pra olhar pra trás, né? Qual a sensação que você tem? Dias atrás eu recebi o programa de lembrança e até já postei no Facebook. Nós disputando com o Sumaré em São Paulo. Foi a segunda ambulância que Friburgo ganhou. Uma experiência fantástica. Friburgo tinha ido na década de 70, o locutor da cidade representando a cidade. Foi o Carlos Rosenberg, figura fantástica, fez do povo na TV, aqui agora, trabalhou com Silvio na Rádio Nacional. Um grande nome da comunicação que merece também ser reverenciado. E eu fui convidado pra ser o locutor oficial, tava na Rádio Sucesso, pra ser o locutor oficial de Friburgo, já com o Gugu Liberato a apresentando. Quando eu chego, quando eu chego, falei pra você que eu encontrei logo o Lombardi. Aí eu tirei logo uma foto, ele foi muito receptivo. Todos. Por isso que o SBT é considerado a TV mais feliz do Brasil. Como que você define o primeiro encontro, a primeira vez, com o Silvio Santos? A melhor aula de comunicação que eu já tive. Que encontro fabuloso. Que experiência que eu vivi naquele momento. Porque Silvio Santos é aquela figura que você sempre quer ver e ter por perto. E ele sempre foi uma pessoa magnífica, patrão maravilhoso. Você poderia contar pra gente um pouquinho como é que foi exatamente esse momento? Você lembra do dia, da hora, de mais ou menos como que foi esse encontro? Indo a São Paulo, naqueles encontros que a gente tinha. E lá estava ele, como sempre, gravando os seus programas de TV. Então, me lembro muito bem, ele estava gravando. Assim que terminou de gravar, ele foi cumprimentar as pessoas que estavam ali. E eu tive essa oportunidade de dizer que tinha sido seu funcionário, tinha trabalhado da emissora dele. E quando a gente fala de comunicação, a gente não poderia deixar de conversar com uma pessoa que é uma figura muito importante no jornalismo aqui da TV Zoom, que é o Fernando, né? Obrigado, Nath. Pra quem não sabe, o Fernando trabalhou muito entrevistando personalidades no programa da Sônia Abrão. Só que faltou uma pessoa, né, Fernando? É a minha grande dor de cotovelo. Faltou o Silvio Santos. Eu era repórter da Sônia Abrão durante quatro anos, né? Fui durante quatro anos no Rio de Janeiro. E o Silvio é muito reservado, né? Ele sempre ficou muito em São Paulo, em São Paulo, em São Paulo. E aí, sempre que tinha alguma pauta, alguma reportagem, tipo um prêmio contigo, né? Que tinham muitos artistas, né? Inclusive, Hebe Camargo, enfim. Sempre que alguém que estava na lista VIP, que tinha gente do SBT, eu perguntava tem alguma chance de ir ao Silvio? A pessoa falava, é muito difícil de ir ao Silvio. E foi a minha grande dor de cotovelo, porque pra mim é o maior que existe. Não existe nada igual a ele no Brasil. E faltou. Faltou o Silvio. Ele é o maior de todos. E como comunicador, é aquela simplicidade, né? É um pouquinho do que eu tento fazer no jornalismo, né? É levar a notícia, mas da forma como a gente fala. Isso que eu estou fazendo com você aqui, de conversar, é o que eu tento fazer no programa. E é o que o Silvio fazia. Muito leve, muito tranquilo, muito igual. Tem que impostar voz, não tem que... Nada, é aquele jeito dele, entendeu? E às vezes eu reparo que eu paro assim e falo, ué, gente, será que é alguma coisa? De vez em quando eu paro assim em casa e tal. Eu falo, eita, tem alguma coisinha ali. É o maior. E o que que fica? O que fica pra você, Fernando? E o que você gostaria de te passar também pros nossos telespectadores, né? De legado aí do Silvio Santos? Eu acho que é o legado de um cara que fez de tudo por ele. Eu vi várias entrevistas dele, principalmente ele palestrando no SBT e tal, né? De fazer pelo próximo, de entregar o máximo que ele tinha. Mas eu acho que o grande legado que você fala muito é sobre isso. É sobre ele ter feito muito pelas pessoas. Eu tenho certeza que ele fez muito escondido, invisível, né? E aparecendo também, né? O que ele fez por mim, posso contar umazinha só? Com certeza. Domingo à noite, 11h50, 11h47 da noite, começava a última câmera escondida do Topa Tudo por Dinheiro. Eu já sabia que no dia seguinte começava uma semana interminável. E pra mim era um momento triste acabar o Topa Tudo por Dinheiro. Então ele deixa uma saudade, ele deixa as melhores lembranças possíveis. E isso garra força, determinação, empreender, ser bom pros outros. Com certeza ele era esse Topa. E vocês já sabem, 2h, ela ganha 3h, ela ganha 4h, ela ganha 5h, ela ganha 6h, ela ganha 7h e ela... É! Dá mais alto, 7h e ela... E uma outra pessoa também muito importante na comunicação, de um modo geral, aqui na TVZoom, é a Luciana Ferraz. Luciana, muito obrigada por conversar aqui com a gente. E tem também uma história muito bacana relacionada ao SBT pra contar, né, Luciana? Então, primeiro eu posso começar com a história, a minha história com o Silvio Santos, que começou no Domingo do Parque, gente. Eu era pequenininha e o SBT entrava nas manhãs de domingo com o Silvio e a garotada. Aquilo, meu sonho era o quê? Era estar naquele auditório, né? Era participar do Boa Noite Cinderela, ser coroada por ele. E aquela história toda infantil que brilhava, os nossos olhos brilhavam, porque ele com certeza encantava de uma maneira muito especial as crianças. E sempre foi dessa forma. E eu vendo aquilo, posso dizer que ele foi um dos meus exemplos de comunicação que me fez trabalhar em rádio e em televisão. E eu tive a oportunidade de estar no Teleton a convite do SBT por conta do programa atual, que ficou no ar 13 anos pelo SBT Rio Interior. E esse convite foi, assim, uma alegria pra mim. Poder estar lá nos estúdios do Ayanguera, em São Paulo, que tem a atmosfera dele. Quando você chega aos estúdios, você tem lá um boneco dele na porta que parece que ele estava te recebendo. E isso foi, assim, muito prazeroso. Valeu, Natália. Valeu aí pela reportagem, coisa mais linda, né? E é sempre bom homenajar Silvio Santos, que acabam as homenagens. Hoje provavelmente seria o último dia de homenagens, assim, mais rotineiras. Mas é certo que o Silvio Santos vai ficar no coração de todos nós para o resto de nossas vidas. E cabe a nós explicar para os mais novos, para os pequenos, quem é Silvio Santos. Esse vale a pena explicar. Vamos ver a previsão do tempo? Como é que fica nesse iniciozinho de semana aqui em Nova Friburgo? Roda aí. E a tão esperada onda de calor já começou aqui em Nova Friburgo. E pra você que estava reclamando tanto do frio, vai poder aproveitar o solzinho que terá durante toda essa semana. Isso tudo acontece devido a uma massa de ar quente que está rondando todo o país, principalmente a região sudeste, e que traz esse aumento tão repentino nas temperaturas. E amanhã a gente já começa com máxima de 29 graus e mínima de 15 graus. O dia será bem ensolarado, com poucas nuvens e 0% de chance de chuva. E eu já preparo vocês que isso vai ser até o sábado, todos os dias com muito sol e céu azul. Porque domingo tem uma surpresinha aí, queda de temperatura novamente. Mas isso a gente vai se preparando até chegar o fim de semana. É isso gente, eu quero agradecer a audiência de todo mundo. Desejar a todos um bom início de semana, na certeza que vamos ter dias bons, com notícias boas, pra gente fazer um jornal sempre cada vez mais leve e informativo de boa pra vocês. Tá bom? Ótima noite pra todo mundo. Até amanhã.